Fala pessoal, tudo bem com vocês? Duca Tambasco na área, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Esse Baixista Que Vos Fala, baixista da banda Oficina G3 da Luffe Band e também professor de contrabaixo no curso Gravidade. Vale lembrar que aqui tem vídeos todas as terças e quintas, afinal, nem só de tônicas vivem os baixistas. Mas bora para o conteúdo de hoje, que é falar sobre esse carinha que vocês estão vendo agora na tela, que é, na verdade, a GT1000, pedaleira GT1000, e esse software, que é o Boss Tone Studio, que é um software onde eu controlo a pedaleira de forma virtual, remota, sem estar mexendo nela propriamente dita. E eu fiz, na verdade, hoje eu não vou mostrar a funcionalidade dele nem nada, eu só quero mostrar para vocês os timbres que eu fiz, quatro timbres que eu fiz para usar na Luffe Band nos shows que a gente vai fazer de abertura da Sons Avapolo. Bom, eu vou começar justamente por ele, pelo Timbre Clean, que eu quero mostrar para vocês o que eu fiz nele. Vamos lá, por partes, né? Vamos começar do final da cadeia. Eu usei esse falante aqui, é o B810, se propõe a ser o 810 da Ampeg, e esse Dynamic 421 se propõe a ser o Sennheiser 421. E eu fiz isso, a distância, na opção aqui de distância, eu coloquei Short, ou seja, próximo ao falante, e o posicionamento do microfone três centímetros distante do centro, basicamente é isso. Vindo mais para cá, esse timbre eu não usei nada, nem coros, nem nada, afinal de contas é um timbre Clean. Vamos agora para o amplificador. O que eu usei? Eu usei o Natural Bass. Então, só antes, deixa eu já mostrar um pouco o Tim, para vocês já irem sentindo qual que é, né? Então tá. Basicamente, o que eu fiz aqui na parte do amplificador? Como eu falei, eu usei esse Natural Bass. O ganho eu deixei em 50, né? Ele vai de 0 a 120, então eu deixei em 50. Esse SEG, ele é como se fosse uma compressão da válvula, ou seja, quanto mais eu, quanto menos eu coloco, mais solto eu deixo. E aqui ele vai comprimindo, ele vai deixando uma certa compressão natural, digamos assim, do amplificador, né? É diferente da compressão. Então ele vai apertar um pouco mais aqui, se eu coloco, eu aperto mais, eu solto mais. Deixei em 0, inclusive é o que veio. E a ressonância é o Rooming, né? Rooming é a sala, é o quanto o amplificador ele vai ressoar, fazer essa coisa de ressonância na sala. Vamos ver se a gente consegue perceber alguma coisa aqui. Vou deixar zerado para a gente ter uma diferença bem grotesca, né? Vou colocar no máximo. E voltando aqui para o zero onde estava. Fazer a mesma coisa no SEG que eu não tinha feito, né? Mesma coisa, solto entre aspas, né? E apertando mais. Voltando para o meu timbre, deixar do jeito que estava, né? O Bass eu deixei em 50%, o Médio em 50%, o Travel em 50%, o Presence em 15%, o Level em 70%. 50%, eu quero dizer, é metade, né? Aqui eu acho que a gente pode falar em porcentagem, né? Metade. Deixei tudo em meio-dia, né? Se fosse um amplificador com os knob lá, né? Seguindo aqui, aqui é o Noiseless. Nois Supressor, na verdade, né? Segurei aqui para segurar o chiado. Ele já vem meio presetado dessa forma. Eu só apertei até um pouco mais para, nos momentos que eu não estivesse tocando, ele segurasse, mas... Minha cachorra. Para além disso, nesse timbre eu coloquei um compressor logo no começo, eu tenho algumas opções aqui, o Boss Comp, o X Comp, o D Comp, Orange, Stereo e X Base Comp. Eu usei o Boss Comp, coloquei aqui o sustain, que seria correspondente ao Threshold, né? O tanto que ele vai segurar. Em 35%, ataque 30%, level, o que vocês estão vendo, né? Não preciso ficar falando. E a taxa de compressão 4 para 1. Eu coloquei um equalizador gráfico no começo da cadeia, ou seja, antes, aqui vocês estão vendo, antes do amplificador e um logo depois. Vou falar sobre o primeiro. O primeiro eu coloquei um antes, eu estou segurando um pouco essa região bem subgrave, né? Que para mim ela acaba não sendo importante, acaba trazendo uma sujeira no estilo de som que a gente vai fazer. Dei aqui em 125 Hz, eu dei um DBzinho, 1K, tirei um DB. Tudo bem sutil. Mas é engraçado que fica, dá para perceber, por exemplo, eu vou desligar aqui, né? Desliguei. Vamos lá. Tudo sutil, mas na finalidade de fazer pequenas limpezas. Fiz essa limpeza logo no começo e no final da cadeia, como eu falei, eu usei um paramétrico. E o paramétrico eu não fiz aqui, não tive nenhum corte de grave. 250, o Q, né? O Q dela eu deixei meio aberto, meio fechado. E segurei 2 dB em 250 Hz, uma região de frequência um pouco problemática para a região grave da música e do baixo também. Aqui também em 630 Hz eu segurei 3 dB e o Q eu deixei um pouquinho mais fechado. Ou seja, para ir bem mais certeiro nos 630 Hz. Vamos ver o que acontece sem, né? E esse é o meu timbre clean. Olha que legal. Eu vou mexer aqui, nesse canto aqui, você está vendo os presets que eu fiz. O primeiro é o clean, o octave, o solo e o drive. E aqui é um canal mute que a gente fez. Para quem me acompanha no Instagram deve ter visto os meus stories, a gente mostrando que toda essa parte de troca de timbre durante o show da Luffy Band vai ser trocado via Pro Tools. Ou seja, tem os dados momentos que entra o oitavador e eu não vou nem ter que me preocupar. Porque como as nossas músicas elas são gridadas, né? A gente chama, elas estão coladas no clique, gridadas. No momento certo ali vai e troca, troca sozinho. Como a gente nessa abertura, a gente é uma banda de abertura, a gente precisava de alguma coisa que a gente fosse ágil e não atrapalhasse o show da banda principal, que é a Sans Avapola. Então a gente vai chegar com o nosso case, num cantinho lá já está a minha pedaleira, a pedaleira do TEL, já tudo espetado ali na nossa mesa de som, onde a gente praticamente vai mandar só os cabos para a mesa de P.A. E já está tudo setado assim, bem rápido. Isso é uma parte bem legal disso. Então, olha que legal, vou mudar aqui no Boston Studio, no software, e como eu estou controlando via MIDI, a pedaleira que vocês devem estar vendo ali na camerinha aqui atrás de mim, eu vou mudar para o Octave, para o Usuário 2, o Timbre Usuário 2, e voilá, mudou ali. Legal, né cara? Muito legal. E aqui está o Timbre que eu fiz. Basicamente, esse Timbre 2 é a mesma coisa do Timbre 1, porém com o oitavador no começo da cadeia, antes do compressor. Eu quis colocar ele antes do compressor, para que o compressor não atuasse propriamente em cima do oitavador. E isso dando mais aquela coisa de... aquela embaralhada que, às vezes, o oitavador se atrapalha em ler frequências, especialmente frequências muito graves. Então vamos lá, aqui só para vocês ouvirem o som. Isso é um riff da música que a gente vai usar, então... Já está tudo equilibradinho os volumes, né? Se eu mudar para o Clean, tipo... Mudei para o outro... Mudei para o outro... Mudei para o outro... O terceiro Timbre é a mesma coisa, eu segui a mesma... Só o quarto Timbre que é com o Drive que tem uma diferença, tá? O terceiro Timbre é a mesma coisa, mesmo amplificador, mesmo amplificador, mesma caixa, mesmas limpezas de equalização gráfica no começo e paramétrica no final, tudo certinho. Porém, nesse momento aqui, antes do amplificador, onde está esse DS, que seria de Distortion... Na verdade, não é um... é o parâmetro que eu colocaria o Distortion, né? Mas eu coloquei um Clean Boost. Então aqui, um Clean Boost para dar... Eu coloquei um leve drive e eu já vou tocar para vocês vão ver um detalhezinho legal. Esse aqui é para os solos. Se você ver ali, está ali ó... Lufa e Solo. Eu tenho dois solos durante o show e esses solos é legal ter um boostzinho para o técnico não ficar se matando lá. Então está tudo certo. Já na hora que trocou já vem o Timbre e já vem também com um pequeno delayzinho bem sutil que eu coloquei aqui ó... Se você ver, o volume do efeito está em 8%, é bem pouquinho só para... E lá no final... Ou melhor, não no final, né? No final o som é a caixa. Mas aqui, antes do final, um Reverb, um Plate, para ter um... O Plate é um pouco mais... Mais agudinho, né? Então um Plate também com... Bem sutil aqui. 15% do efeito. Então, o som, né? E a parte legal que eu falei para vocês, né? De usar... Ao invés... Eu poderia simplesmente aumentar o volume desse... Desse... Desse banco, né? Daí seria igualzinho, só que um pouco mais de volume. Só que ao invés de aumentar o volume, eu preferi colocar antes do Ampli. Eu preferi colocar esse Clean Boost, que ele, apesar de ser um Clean... Como ele vai estar antes do Ampli, ele vai saturar um pouco a válvula. A válvula virtual, ou seja, a emulação de válvula. Logo que... Olha que interessante. Que gostoso isso aqui. Legal essa pequena saturaçãozinha, né? Essa pequena saturaçãozinha, ela acaba... Essa excitação no som, acaba dando a presença mesmo no solo. Então vai... Ou seja, ninguém vai reclamar que não vai ouvir o solo. Porque às vezes não é só aumentar o volume. Às vezes é... São frequências que você excita no geral e elas... Elas se sobressaem, no caso aqui, essa pequena saturação. Nossa, eu achei muito... Muito gostosa, né? Ó... Nossa, ela tá sozinha. Nossa, ela tá sozinha. E por fim, o último timbre... O Drive. Esse Drive, cara... Eu estou apaixonado por esse timbre de Drive. O que eu fiz? Fiz bem diferente. Eu fiz aqui um Dual Amp. Um Dual Amp. Se vocês olharem aqui, tem esse... Essa divisão, esse Divider aqui. Nos outros timbres, eu... Deixa eu até mostrar pra vocês. Por exemplo, no Clean. No Clean. Quando chega aqui nesse Divider, ele tá Single. Eu posso optar por Single ou Dual. Já no... No som de Drive, eu optei por... Cadê o Drive? Onde tá? Vamos lá. Aqui. O Drive, eu optei por Dual. Por quê? Eu... Eu... Dividi, né? O Divider, né? Dividi. Fazendo um amplo aqui. Ao invés de usar aquele Natural Amp. Natural Bass. Eu usei esse Concert. Que é uma emulação do SVT. Da Ampeg. Eu fiz aquela leve compressão, digamos assim, de válvula, né? Subi um pouco. E subi a ressonância, nesse caso, de grave. E... Na parte de baixo. Essa... Essa... Essa parte de cima. Esse amplo de baixo mesmo, no caso. Esse Concert. Ele tá fazendo um papel da região grave. Então, repara. O grave tá em 50. Porém, os médios e agudos, eu cortei um pouco. E deixei uma... E coloquei uma presença. Já a parte aguda do som. Eu coloquei um amplo de guitarra. Esse Tweed Combo. Eu usei um Tweed Combo. Ele tá distorcendo. Ou seja, tá com ganho. Eu diminui um pouco a compressão. Eu deixei um pouco mais solta. Deixei a sala ressoar um pouco mais. O Resonance. E... Antes dele, eu coloquei esse Turbo Overdrive. Com pouco Drive. Mas é tudo bem pouco. E no final das contas. Pra também não ficar um som muito distante. Porque tem um momento da música que eu uso Drive. É... Mas é... Eu não quero que fique tão distante aquele salto. Por exemplo. Aqui tá. Som Clean. Eu vou mudar. Né? Daí vamos lá. Aqui tem até um trecho de uma música que eu posso... Que é um trecho de uma música que eu uso esse Drive, né? Uma parte que a gente faz uma frase juntos. Eu e o Theo, né? Um Drivezinho legal, né cara? Bom pessoal. Então é esse. Esse é o... É... Os timbres que eu fiz pra Luffy Band na GT1000. Eu estou realmente apaixonado por esse brinquedo. Vai ser muito prático no sentido... Não só a qualidade do timbre, mas a praticidade mesmo pro show. Pra aquilo que é assim que nasceu. Quem me acompanha sabe como nasceu. Tem até um vídeo pra trás aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho pra você, se você quiser assistir. Onde eu falo como nasceu essa coisa de eu fazer parte do time da Boss. E como que eu caí aqui utilizando a GT1000 e descoberto essas funcionalidades incríveis dela. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tendo curtido, não esquece de sentar o slap no like. Isso ajuda muito a espalhar os vídeos pra mais pessoas. E também, se não é inscrito, se inscreve aí. E caso você não seja meu aluno no Curso Gravidade, fica aqui o meu convite. Eu vou colocar aqui embaixo pra você. Vai ser uma honra ter você com o meu aluno. E é isso aí. Vamos embora. Vamos junto aí nessa gravíssima jornada. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.